Oi, oi gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje chegou o dia da gente ir embora. Eu acabei de finalizar um vídeo pra vocês super legal. A gente subiu aqui o morro, fez uma trilha pra ver um mirante. É a coisa mais linda, então se você não viu esse vídeo, volta um atrás que tá super legal. E hoje, gente, então, hora de pegar a estrada. Eu vou gravando tudo pra vocês e a gente vai almoçar aqui ainda. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, já deixa o seu gostei e bora acompanhar esse vídeo. Gente, paramos pra almoçar agora aqui num buffet livre. E olha só que delícia. Camarãozinho, peixinho, peguei uma saladinha de peterraba, polentinha. E é isso, ó. Deixa eu mostrar o do Lucas aqui pra vocês. O Marzão pegou abobrinha, tem carne também, carne assada, costela, linguiça. Ó o Bernardinho aqui, ó. Vamos almoçar agora, pra daqui a pouco pegar a estrada. Vamos ao passo a passo. Gente, paramos aqui na parada do pão de queijo. E pensa num lugar loucado, amor. O Lucas tava com a camiseta igual do menino. Olha só, cheio de guarda-chuvinha. E parece que tem uns pão de queijo recheado e tal. Olha que lindo o balanço. Tá rolando pra rolar ruim, né? Nossa, lá. Pronto. Olha que tamanho do leão. Que legal. É aqui perto de Ponta Grossa. Acho que aqui é Ponta Grossa ainda, né? Não, não sei. Aqui pertinho de Ponta Grossa. Gente, que lindo. Ai, tá de nacaula dentro já. Uau. Nossa, tamanho da fila, mano. Nossa, lindo. Vamos entrar com esse vídeo, gente? Gente, olha só o cardápio. A gente pegou o pão de queijo recheado de linguiça defumada, ó. 13 reais. Vamos ver, vamos provar. Mas tem várias opções, ó. De Nutella, com gosto de leite, goiabada. Tem opções de salgados também, ó. Aqui é muito lindo. Muito lindo. Aquela parte toda decorada. De Natal, eu acho, já. Olha que lindo. Depois eu vou lá pra gente ver. Enfim, em casa, gente. Estou cansadérrima, destruída. Já me joguei aqui nos travesseiros, tudo. O Lucas já tá tomando banho. E eu vou aproveitar pra encerrar esse vídeo com vocês. Foi uma ótima viagem. Deu tudo certo na estrada. Falei pro Lucas que ele tá de parabéns. Porque essa foi a primeira vez, gente, que ele dirigiu, assim, tanto tempo, né? Comentei com vocês em um dos primeiros vídeos da viagem. E ele não tinha essa experiência, né? De viajar sozinho, viajar de madrugada, pegar a estrada à noite. Porque a gente pegou esses tempos, né? E super responsável, super consciente, uma graça. É super cuidadoso, assim. Então, vão ter muito mais viagens agora. Ele disse que amou também, que ele quer viajar mais. Já tá ali me perguntando qual que é a próxima. E a gente chegou agorinha mesmo. A gente só descarregou as coisas do carro pro carro do Júlio e da Vanessa. E subimos. Aí as coisas estão ali meio que pra organizar ainda. A mala eu só vou desfazer amanhã. Vou ver se eu gravo um vídeo com vocês também. Mostrando ali, desfazendo a mala, né? Começando a organizar a casa pra semana. E é isso, gente. Eu estou muito feliz de ter conseguido gravar esses vídeos nessa viagem pra vocês. Eu gosto muito, né? Porque é uma forma de deixar aqui registrado. E compartilhar com vocês, né? Mostrar que é uma viagem super possível. Amanhã nesse vídeo eu conto mais um pouquinho pra vocês. E se você tiver alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários, tá? Manda aqui que a gente vai respondendo, a gente vai conversando. Lembrando que o vídeo também com o tour, que é um vídeo antes desse. É o vídeo do tour do apartamento. Tem no link lá do Airbnb, que é um apartamento incrível. Um apartamento muito gostoso. Nossa, a anfitriã é ótima. Super prática. Super tranquila, sabe? Então a gente indica demais. E é isso, gente. Vou tomar um banho agora. Vamos ver se a gente come alguma coisa. Eu vou descansar, porque amanhã é segunda-feira e a vida nos espera, né? Um beijo. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal, que vai ter vários vídeos por aí a semana inteira. E muitos outros vão vir, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!